Então é rapaziada e aqui Carlos aqui para mais um vídeozão galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e rapaziada mano bom dia a todos aí bom dia não sei que hora que o vídeo vai sair aqui no canal mas acabei de acordar com cara enxadaça aqui meu amigo porque galera nessa noite nem dormi ansioso falava ela com vocês o programa é o relógio para despertar 6 horas da manhã só que eu tô ligado de ontem para hoje sem conseguir dormir porque ansioso ontem chegou um presente aqui para Maria e como ela não tá aqui mais eu abri fiz um vídeo lá no canal do casal abrindo o presente que que era tá ligado e ontem mesmo galera eu resolvi ontem de noite eu mandei mensagem Maria mandei a foto para ela do presente ela gostou demais e eu resolvi hoje ser e lá em Carlos Chagas tá levando esse presente para ela tá ligado pretexto também para ir lá ver ela né é isso aí galerinha tô lá em Carlos Chagas não é tudo de um jeito aqui tá ligado é todo um jeito que eu vou partir a bolsa tá aqui ó o presente tá aqui dentro é isso aí galerinha tô partindo lá para Carlos Chagas tô indo a levar esse presente para Maria chegou ontem aqui para ela né velho assim aproveitar também trocar ainda com ela conversar ver como que ela tá é vocês dela também matar a saudade entendeu e quem sabe também traz ela de volta né mano mas isso aí eu não tô indo garantir de nada entendeu só tô indo lá visitar mesmo levar o presente para ela aproveitar ela de Carlos Chagas ver algumas pessoas também que eu não vi nunca mais tem alguns amigos meus e é isso que eu vou fazer agora eu vou montar na moto aqui vamos partir já tá no jeito aqui já tô arrumada a bolsa já tá aqui com o presente aqui dentro aqui vão passar no posto só abastecer e descendo para Carlos Chagas para nós fazer essa entrega para Maria hoje tá ligado rapaziada então bora lá para você que tá chegando agora no canal mano já se inscreve no canal ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e você que já é velho no canal aí deixa o like também para fortalecer você que tá chegando agora deixa o like aqui também é galera bora partir agora bora pegar a moto agora para assistir lá na pista eu volto com vocês já é bora lá né rapaziada já tá no jeito aqui já passei ali no posto calibre os pneus é abastecer a moto com o chão tá cheirão mano e a primeira vez também que eu tô fazendo um teste aqui eu coloquei álcool xr mano não sei se vai prestar né que tipo nunca coloquei por isso mesmo já para não me deixaram porque eu não acho que a moto da xr é flex tá ligado tanto álcool com gasolina mas eu tenho certeza que ela fica bem mais fraca é rodando algo porque quando eu tinha 160 eu usava álcool nela e mano não dava não mano a 160 embolava demais quer ver se certo quando ia pegar mesmo assim quando eu parava um pouquinho que era da partida era emboladeira e a moto ficava meio fraca mas bora ver né aqui na pista também nós vamos acelerar na pista não vai ter tipo não vou parar a moto vai quente daqui lá então bora ver como que ela vai se desenvolver aqui na pista agora né rapaziada então partiu carlos em busca da maria né vamos lá e e e e e e Rapaziada, que desacerto Que deu aqui agora, mano Você tá doido, velho Que desacerto que deu aqui agora, mano Graças a Deus, muito obrigado, meu Deus Mano, vocês não acreditam que aconteceu, velho Vocês... Deixa eu dar uma respirada aqui Mano, vindo aqui agora, saindo da curva aqui O pneu não estourou do nada O pneu da XRE estourou, mano, estourou Se liguei, rapaziada Olha aí, rapaziada Mano, que doideira que aconteceu aqui agora, velho Você tá doido, rapaziada Eu ia vir aqui, mano, nessa curva aqui, ó Saí da curva, na hora que eu cheguei ali, mais ou menos É tipo, é vinha outro carro, tá ligado? Chegou aqui, o pneu estourou Tipo, eu perdi um pouco da direção E joguei pra cá, a moto meio que... A moto tava meio cambaleando E eu fui e entrei nessa valentinha aqui Nessa grita aqui E a moto tombou pra cá, tá ligado? Só que eu já tava em pouca velocidade Eu pisei em falsa aqui E a moto tombou pra... Meu Deus do céu, tem onde que foi parar Nossa senhora Vou tirar pra cá Mano, que doideira, velho O bichinho no capacete aqui caiu aqui Eu não sei onde que tá agora A moto deitou aqui dentro desse buraco aqui, galera, ó Mano, que dói aqui, ói aqui Se liga Mano, olha aqui, se liga Deixa eu ver aqui Se quebrou alguma coisa Mas parece que não Parece que não quebrou nada, não Só sujou a mesa Você tá doido, mano Que livramento Ainda bem que não aconteceu lá no meio da curva Já aconteceu na hora que eu tinha acabado de sair da curva aqui Aparentemente que parece que não quebrou nada da moto Não tô nem preocupado, não Mas o principal mês é eu aqui Que eu não tive nada, tá ligado? E aqui, ó Arranhou aqui O lugar onde que caiu ali no mato Arranhou o retrovisor todo Não quebrou, não Quebrou aqui também a manete O manete quebrou O manete não A manopla que quebrou Quebrou a manete, mano Quebrou a manete Agora que eu fui reparar Eu tenho que caçar o bichinho do capacete aqui Caiu, rapaziada Na hora que Olha aqui, se liga Na hora que a moto caiu no chão aqui Nessa paradinha do capacete Tipo assim, tava Olha aqui como é que ficou a câmera Eu bati com a cara ali, tá ligado? Eu bati com a cara ali Isso aqui na hora soltou Agora eu não sei Cadê a pecinha aqui Vamos colocar no capacete de volta, mano Você tá doido, rapaziada Você é louco, rapaziada Que doideira, que doideira, mano Que livramento Graças a Deus Muito obrigado, meu Deus Ainda bem que Esse pneu não furou Mais pra lá No meio da curva Eu quero agradecer a Deus Pelo livramento Isso aqui é livramento de Deus, mano Não tem nada Que enxergar agora, não Eu tô aqui mais ou menos Tem falta Eu acho que eu tô na metade De Carlos Chagas Tá flotando Tô na metade do caminho E agora eu não sei nem O que eu vou fazer aqui Porque, tipo assim Tô no meio das duas pistas, tá ligado? Pra ir pras duas cidades Já tô indo pra Carlos Chagas Vai valer a pena Eu terminar de ir pra Carlos Chagas, né? Mas, e agora? Eu tenho que caçar o bichinho aqui Do capacete pra colocar a viseira Mano, que doideira, rapaziada Vocês não vão entender, mano É só um negócio Que eu não tava gravando na hora Eu tinha parado a GoPro, tá ligado? Eu vim de lá da curva E chegou mais ou menos ali O pneu Puf Esvaziou de uma vez, mano Não foi coisa de Ah, furou não O pneu esvaziou de uma vez E, graças a Deus Aí eu fui E entrei na canaleta Tipo assim Pra tirar do meio da pista na hora E aí vinha a carro Então eu fui e tirei do meio da pista Aí eu não consegui controlar ela direito Eu fui Cheguei e caí nessa canaleta aqui Agora eu tenho que caçar a pecinha aqui Pra ver se eu vou achar ela Aonde que vai parar? Aonde que essa pecinha parou, velho? Pra colocar o capacete de volta O mais foda é que Essas pecinhas Nesse capacete Não acho em lugar nenhum Pra comprar Só na internet, mano Tem que achar que Vou colocar no capacete Pra me continuar Eu acho que vou ter que montar Na moto assim E partir Até ver se eu Tem um posto ali na frente Talvez no posto tem Lugar pra colar pneu Se tiver já vai salvar demais Eu acho que o posto Fica ainda mais ou menos 20km daqui Eu vou ter que montar Em cima do tanque Até chegar lá Nesse posto Pra ver se eu consigo Colar o pneu Mano, que perrengue, hein? Que lasqueira Agora com o pneu furado Aqui no meio da estrada Cê tá doido Parece que deu uns arranhadinhos Aqui também, mano O lugar onde caiu Ali na Na terra Mas foi só isso também Graças a Deus Isso aqui eu não tô nem ligando, galera Deu um arranhadinho aqui também Isso aí de moto Eu não tô nem ligando, tá ligado? O importante é que eu tô bem O importante é que não aconteceu nada Só o desacertinho aqui mesmo Isso aqui eu vou ter que limpar Que tá só o Olha como ficou Nossa senhora Tem um menino lá no Caladão Que eu acho que cala uns pneus, né? É, né? Mas eu acho que até chegar no Caladão Esse pneu vai terminar de rasga É isso que eu tô imaginando Tá no meio Tá no meio Lá no Caladão Acho que o menino Tem estradinha Desladas Podia ser que eles pegavam Aqui pra você E dava um jeito É, né? Tem um cara na colônia também Que cola uns pneus Mas pior que eu não sei Pra poder avisar ele É, o cara me deu uma animada Aqui agora, mano Vou caçar a pecinha aqui Ver se eu acho ela aqui Pra mim continuar Pra mim chegar lá no Caladão Pra mim chegar lá no Caladão Que eu acho que mais ou menos 20km daqui lá Aí vai Vou ver que eu vou desembolar Que lá tem internet, né? Pode ser que eu peça Alguém de casa Chega pra trazer também Nossa, isso aqui eu já acerto Mas tá bom Graças a Deus Tô bem, então É, rapaziada Não teve jeito Já cacei tudo aqui, mano Tudo A única moto Deitou aqui com capacete E nada de eu achar A pecinha Vai ser o jeito Eu partir mesmo Capacete com a viseira pendurada Não, mano Agora que eu tô vendo aqui Também quebrou Quebrou, soltou Mas não dá nada não Isso aí a gente tá ajeita Mas é isso, rapaziada Vamos montar na motoca aqui Partir Bora ver se lá no posto Se Deus quiser, tomara Deus abençoe Que lá nesse posto Lá na frente tem um cara Da cola pneu Ih, deu um jeito De arrumar a câmera Com certeza que eu vou andar 20km agora A câmera vai rasgar Isso aí é inevitável Ainda mais a XRE Que é pesada Rapaziada Essa hora eu tava tão bugado Com o corrido, mano Que é lógico que não tinha como Recuperar a câmera de ar Porque ela tinha estourado E se ela estourou Com certeza eu ia ter colocado Uma nova Mas isso na hora Eu tava tão bugado Pelo corrido E nem passou por minha cabeça Que não tinha como Mais recuperar essa câmera Tá ligado? Era só uma nova Então se liga no que aconteceu E agora que são elas Agora que é a hora da verdade, galera Agora é 20km aqui Sentado aqui perto do tanque Pra... Xemara E a moto tá querendo nem pegar Dar as duas injetadas aqui Cê tá doido Pegou, rapaziada É, mano O bichinho não achei mesmo O trem me cegou Que feio, hein Não Tem jeitão Bora lá Olha Eu dei uma puxada bonita agora Ó, agora parece que terminou De rasgar a câmera tudo, mano Começou a pular Não Não sei se dá pra vocês escutarem O barulho aí Mas parece que, mano O ruim que é perigoso Até cortar até o pneu Esse pneu meu é novinho Que eu coloquei, mano O pneu é zero A câmera também é zero, né Eu troquei o pneu junto com a câmera Mas é isso aí, né, mano O ruim que aqui não tem nem acostamento Pra gente ir devagarzinho Tem que correr risco aqui E ir devagar no... Em cima da linha aqui mesmo E tomar cuidado Pra não puxar de uma vez Pro meio da pista e vim cá Mas vai dar certo Se Deus quiser, mano Não, mano Eu andei mais que um quilômetro aqui E a moto agora começou a puxar mais Parece que o pneu tá saindo pra fora Tá puxando pra caramba Pulando pra caramba Agora tá mais perigoso ainda E eu não andei nem dois quilômetros ainda Não andei nem dois quilômetros ainda, rapaziada Falta 18 ainda, mais ou menos 19 Pra chegar lá no poço Ou mais, se eu não me engano Meu Deus do céu Não, acho que já era meu pneu, hein Acho que meu pneu já era também O lugar perigoso que é agora na ponte Ligar a seta aqui Quer ver um carro ali atrás Não, não tem coisa pior no mundo Que acontecer isso, não, viu Pneu furar no meio de uma viagem Pneu furar de qualquer hora Não presta, né, mano Mas no meio da viagem Nossa, mano Agora a subida Esse trem tá puxando demais Você tá doido Olha os pulos que a moto tá dando, rapaziada Vixe, mano, a moto começou a pular demais agora Vou parar na sombra aqui pra ver o que tá pegando Vamos ver o que tá pegando aqui, mano Começou a pular demais agora Não, rapaziada Aí já era, mano Aí já era, já era, já era Tomara que não estraga o meu pneu até chegar lá, hein Oh, meu Deus do céu Se embora, família Olha Como é que a moto tá pulando Você tá doido Você tá doido Nossa, o trem agora ficou feio Tá ruim demais, mano Tá muito ruim, velho A seta soltou também Oh, meu Deus do céu Não tinha visto essa seta, não Até a seta arrancou agora, galera Vocês têm ideia, viu Tá achando que tá feio Pode piorar Vamos ver se não tem nenhum prego aqui Se não tem hora Vamos ter olhado aquela hora Mas Então Achei, galera O bichinho aqui tá Aqui que tava pegando aqui, ó Acho que o piso Tu acha que tava atrapalhando Esse aqui é o piso da câmera Vocês podem ver que aqui já era, né A câmera O piso da câmera Eu acho que agora vai ficar melhor Tava pulando pra caralho O piso tava atrapalhando Tava pulando Acho que agora vai melhor Bora lá Ó, parou um carro ali na frente, mano Oh, meu Deus do céu Deus abençoa Oh, meu Deus Muito obrigado, Senhor Muito obrigado, Senhor Tomara que ajuda Meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Tomara que ela ajuda Eu acho que é, galera Achei parou aqui pra ajudar Ei, meu chegado Oh, moço Já vim sofrendo uns dois quilômetros aí, viu Bora Acho que ali no caladão Ali tem uma borracharia, não tem? Oh, rapaz Você é salvado demais agora, viu O pneu estourou Saindo da curva ali Estourou? Estourou Caí dentro do mar aqui A moto deitou Eu fui tirar da pista de uma vez A moto deitou dentro Deitou no mato assim, ó Levantar ele, né A moto deitou É, galerinha Arrumei o fio de Deus Um parceiro aqui Pra me ajudar aqui A hora que você parou o carro ali Eu nem acreditei na rua Vinha tão sofrendo ali Chegar até ali no poço Pra colar o pneu Graças a Deus Nossa, você tá doido Vocês viram aí que eu tava sofrendo, hein Tava sofrendo demais Essa moto começou a pular demais o pneu O parceiro aqui apareceu Nessa poço pra nós aqui Agora que eu tô vendo aqui A moto arranhou tudo lá de cá Não tinha percebido Tava na sombra Arranhou aqui Arranhou aqui tudo Isso aí é tudo arranhado, galera Mas tá bom Pelo menos, graças a Deus Não tinha nada, né Então Isso aí é só o mesmo material Isso aí a gente vai correr atrás Depois e conquista de novo Coloca tudo novo no lugar Se Deus quiser Tá aí, galerinha amarrada Graças a Deus Tchau Tchau Ficou-se atrasado pra passar lá Pra me ajudar Valeu Obrigadão aí É nóis Obrigadão mesmo Deus abençoe Seu viajei Que dê tudo certo Deus abençoe seu trabalho Pô, galera Você é louco, mano Foi Deus que colocou esse cara na minha vida, né Obrigadão mesmo aí, Junho De coração Deus abençoe seu trabalho aí Que Deus nunca deixe faltar nada De sua vida Que mais pessoas assim no mundo, hein Tá ajudando o próximo Ixi, Zerrão tá aqui O parceiro aqui da oficina Já arrancou a roda E vamos colar o pneu aqui, né Galera, pra nós continuar O que nós ia fazer Aí se liga Tudo arranhado Arranhou tudo, galera Mas é isso, né, mano O principal que é eu, né Não tive nada Graças a Deus, mano Partiu Junho O cara entrou aqui dentro da cidade E me deixou aqui na porta da oficina, mano É um anjo que Deus colocou na minha vida, viu É louco Por isso que é bom você Andar pelo certo Fazer as coisas certas E que Deus ajude E eu não tenho nada a reclamar Disso que aconteceu, mano Pra mim isso aqui é um Pode ser um livramento muito grande Que Deus me deu lá na frente De um acidente, coisa pior Então É... O que aconteceu aqui agora, né Cargar com prejuízo Fazer o quê, né Mas é isso Faz parte da vida, rapaziada É, rapaziada Pneu já colado Já tudo no jeito, mano Parei aqui Quem adivinha onde que é esse lugar Quem conhece esse lugar aqui, hein Aqui é o ponto de mototáxico Que eu trabalhava antes De começar a gravar vídeo Pra vocês, rapaziada Até, se eu não me engano Pouco menos de um ano atrás Eu ainda trabalhava aqui, entendeu Aqui foi onde que eu fiz o videozinho Com o Pirrola Primeira vez Me dá minha garrafa E, mano, que mata na saudade aqui A galera dos meninos aqui Do mototáxico aqui Acabou de sair pra almoçar, tá ligado Por isso que não tem ninguém aqui Mas foi aqui Onde que nós Deu o primeiro passo, né, mano Comecei tudo aqui É... Tipo, aqui foi o último trampo, né É... Onde eu trabalhei Foi aqui nesse ponto de mototáxico Aqui da rodoviária Aqui de Carlos Chagas E agora, né, galera Vamos pro que interessa Deixa eu sentar aqui Pra eu dar mais uma descansadinha aqui Minha perna chega Tá tremendo Da hora que eu ia vir Com a motoca lá É... Agora dá uma descansadinha aqui Pra mim Completar minha viagem, né Fazer o que eu falei com vocês O que eu tava vindo fazer Aqui em Carlos Chagas E é isso, galerinha Mano, deixa o like no vídeo Dá uma força E deixa o like Pra ajudar aqui A arcar com esse prejuízo Aqui, tá ligado Deixar o like Vai me ajudar bastante O vídeo O YouTube Vou compartilhar o vídeo Pra ter mais visualização E, galera Vou gravar a continuação Pra vocês Vou trazer no próximo vídeo Porque aqui já ficou grande demais, né Próximo vídeo agora Eu vou gravar Indo lá, agora Lá, onde Maria tá morando Indo lá Visitar a Maria, né Galera, levar o presente pra ela Até o próximo vídeozão Aqui do canal Não esquece de deixar o like Deixa o comentário Instagram tá aparecendo aqui embaixo E até o próximo vídeozão E se Deus quiser, rapaziada Agora eu já tô aliviado Se não, já tá trocado Já tô mais de boa Tá ligado Só tomando um arzinho aqui Pra mim Ter a coragem de ir lá, né Mas é isso Tamo junto, família Até o próximo vídeozão Aqui do canal Se Deus quiser, rapaziada É nois Transcrição e Legendas Pedro Negri